Capitão do Povo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ei, no mito eu boto fé É Ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ei, está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o Capitão do Povo É o Capitão do Povo É o Capitão do Povo Que vai vencer de novo O Capitão do Povo Que vai vencer de novo